Princesinha linda, mamãe te ama! Fui abandonada, rejeitada, indesejada Pois eu já te esperava e sonhava com você E Deus te fez linda assim Pra me fazer feliz Isabela, menina dos meus olhos Isabela, eu escolhi amar você Isabela, do coração de Deus pra mim O sol de cada amanhecer Isabela Você não nasceu por um acaso Por um descuido, acidente ou coisa assim Não fui abandonada, rejeitada, indesejada Pois eu já te esperava e sonhava com você E Deus te fez linda assim Só pra me fazer feliz Isabela, menina dos meus olhos Isabela, eu escolhi amar você Isabela, do coração de Deus pra mim O sol de cada amanhecer Isabela, que bom que te encontrei Meu sonho realicei O meu sorriso, o teu abraço, o teu amor Foi você que me salvou E por você Eu sou capaz de dar a minha vida É por você É por você que eu tenho forças pra vencer O dia a dia Por você Eu lutaria contra um exército inteiro Enfrento tudo E todos pra te proteger Mãe, mesmo assim Seu amor nunca tem fim Isabela